Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Da Mestra Genkai, tu pode ver vários personagens do Street Fighter É muito legal E o Hikushu é um anime Que vocês tem que assistir Pelo menos a primeira temporada toda Até o Torneio das Trevas A segunda e a terceira são mais fracas Não são ruins, mas são mais fracas Mas se vocês puderem olhar o Torneio das Trevas É show de bola Em segundo lugar, entra Dragon Ball Dragon Ball quando eu me refiro A Dragon Ball, Dragon Ball Z E atualmente Dragon Ball Super E não excluindo também a Dragon Ball GT Apesar de agora o Dragon Ball Super e o Dragon Ball GT não valeu Mas foi legal também Todo mundo acompanhou, tem bastante episódio Dragon Ball quando todo mundo sabe Quanto as aventuras do Goku, Saiyajin Vai desenvolvendo, vai pegando força Eu particularmente Eu gosto muito do Dragon Ball Até a saga do Freeza Passou a saga do Freeza Excedeu muitos níveis de poder Que nem assim, na saga do Freeza O Piccolo quando se Se fundiu com o Niu Que era um guerreiro do Niu Ficou muito forte Conseguiu enfrentar a primeira transformação no Freeza De igual pra igual Tive que o Freeza transformasse a segunda transformação Não tinha esses negócios de números O Super Saiyajin 1, 2, 3, 4 Depois começou as cores O azul, o vermelho Sabe-se lá pra onde vai parar E eu comecei a assistir desde a época do SPT A série Dragon Ball Ela é muito bacana Até virar o Z Depois virou o Z Continuou muito bacana até a saga do Freeza Depois, claro que as lutas são sensacionais Mas aí ficou muito forçado os níveis de poder Tanto que hoje em dia a gente nem sabe mais Nem o Freeza tinha o poder de um milhão Hoje em dia a gente nem sabe onde foi parar os números E em primeiríssimo lugar Que marcou a minha infância Não tô dizendo assim, é o melhor Isso me marcou mesmo Foi praticamente o primeiro anime que eu acompanhei Quase de início ao fim Porque demorou pra sair o final mesmo Foi Cavaleiros do Zodíaco, certo pessoal? Eu comecei a assistir na Rede Manchete Os Cavaleiros do Zodíaco E terminei na internet Por quê? Porque a saga Hades Ela só foi concluída agora nos anos 2000 e alguma coisa Ela tinha sido feita a série de TV Série de anime Até a saga de Poseidon Sendo que é a primeira saga Santuário Todinha ela Perfeito Muito show Paz Os Cavaleiros elevando o poder E mantendo e superando os Cavaleiros de Ouro A saga Asgard é uma saga filler O que é uma saga filler? Ela não tem no mangá original Mas olha só a qualidade que foi essa saga Muito bacana Cavaleiros, Guerreiros, Deuses diversificados Vários poderes, muito show E por fim a saga de Poseidon Enfrentando mais um deus grego E depois a saga de Hades A saga Hades Daí como ela demorou Teve um hiato muito grande Se não me engano Deu quase 20 anos Do final da saga Poseidon Para a saga Santuário Saga Hades Assim ó Pelo menos A saga Hades No arco Santuário Foi muito Muito top Muito bem trabalhada Desenho top A dublagem brasileira Que ficou muito legal Depois da saga Inferno E Eligios Ficou meio a boca Meio corrido Mas pelo menos concluíram Certo pessoal? Esses são os 5 animes Que marcaram a minha infância Como eu disse Não quer dizer que são os melhores Mas marcaram muito Cada um No seu momento Todos da Rede Monchete Extinta Poxa vida Que nada da Rede Monchete Mas saudosa Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos ainda Deixa o seu likezinho Manda nos comentários De preferência Manda um feedbackzinho Bah Não concordo com isso Ficou ruim isso Não gostei do topo Lando de fundo Podia falar mais alto Podia falar mais baixo Bota uma música mais legal Manda uma contribuição Não manda essas críticas Assim Ou dislike E sempre deixando assim ó Confira agora No final do vídeo Tem as indicações Dos nossos canais parceiros E também Na última tela Nos últimos 20 segundos Não percam Nos últimos 20 segundos Do vídeo Tem a nossa tela final Com a indicação Dos canais parceiros Fixo E também A sugestão de playlist Certo pessoal Se inscreva no canal E até a próxima Então pessoal Agora continuando Com a indicação Dos nossos canais parceiros Nessa leve De canais parceiros Vocês vão preferir alguns Primeiramente O Xaropeta Games Certo pessoal Hoje Enquanto eu estou fazendo Essa indicação Está com 99 Veja eu estou chegando 100 Passou de 100 200 Vamos lá Dar força para o pessoal Certo pessoal Aqui os gamezinhos Bacana Do Xaropeta Tem o Tomb Raider Tem o Batman Tem o Invisible Só o Gameplay Top Pode dar uma olhadinha As miniaturas Bem trabalhadas Bem legal Esse Batman Deve ser muito show Só para ser do Batman Deve ser muito legal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ative o sininho Muito importante Para receber as notificações Próximo canal parceiro Que eu vou indicar para vocês É a Luna Fiana Vamos dar uma olhadinha Aqui nos vídeos Aqui ó 324 inscritos Ativem o sininho Para receber as notificações Muito importante Eu repito sempre Mas é muito importante Certo Vamos olhar aqui Os videozinhos Tem o Raft Raft é aquele videozinho De sobreviver Aquele game de sobrevivência Tá preso tipo num Um bote Numa canoa Numa balsa Sei lá o que que é Mas é muito legal Certo pessoal Confira aqui os outros videozinhos Do canal Tem o trailerzinho Para conhecer E se inscreva E ative o sininho Próximo parceiro Que eu vou indicar para vocês É o Gabriel Gameplays BR Certo pessoal Aqui ó Tá com 36 Vamos ajudar a chegar No 100 rapidão Se inscreve E ativa o sininho Muito importante Ele tem aqui ó Tutorial para fazer banner Divulgando canais Aqui ó Tem 20 Já tá agradecendo Esse cara é humilde Aqui ó Com 20 já tá agradecendo Imagina quando chegar no 100 Deus eu li Eu quero ver a festa Certo pessoal Se inscreva no canal Do cara Manda sugestão A medida que a gente vai Tendo mais inscritos A gente vai desenvolvendo Mais conteúdo A gente vai pegando mais jeito Pega um software Pega um game Mais elaborado Certo Escreva no canal Vamos ajudar os parceiros Próximo parceiro Que eu vou indicar para vocês É o LH Games BR Certo Vou indicar aqui ó 180 inscritos atualmente Se inscreva no canal E ativem o sininho Games aqui ó Na playlist Tem The Last of Humans Mobile Legends Drift Max Mental Hospital Five Nights at Freddy Entre outros Certo pessoal Se inscreva no canal Vamos ajudar a chegar nos 200 Depois nos 300 Bem rapidão E ativem o sininho Próximo parceiro agora É o Juba Nerd O Juba Nerd Já está no nívelzinho Mas ó Já está no nívelzinho De 700 Quase nos 1000 Vamos ajudar a chegar nos 1000 Rapidão 300 inscritos Vem voando Certo pessoal Aqui as playlists deles Vamos dar uma olhadinha aqui Temos aqui o Project Cars Until Dawn Until Dawn Estranho Rise FIFA 2017 Só Game Top Certo pessoal Se inscreva e ativem o sininho E por fim Temos aqui ó TV Craft TV Craft Está com 94 inscritos Chegando no 100 Vamos ajudar a chegar nos 100 Depois nos 300 Aqui ó Vamos ver a descrição do canal Do nosso parceiro Gameplays Meu nome é Guilherme Moro E Madalena CE Gosto Postar vídeos todos os dias E tenho 13 anos Olha Um jovem youtuber Crescendo aqui com a gente Certo pessoal Vamos colaborar com Nosso parceiro Ele já está divulgando canal Divulgando canal Jogando Boverman Futebol na China Gameplay do futuro Certo pessoal Muito legalzinho aqui Vamos ajudando ele Tem um conteúdo bem bacana Diversificado A medida que a gente vai contribuindo Se inscreva no canal E ativem o sininho E não esqueça Se inscrever no nosso canal também E ativar o sininho Para receber as notificações Um abraço pessoal